E aí três garotos me cercaram e falaram que eu era viado e que eu tinha que morrer E eles me perseguiram com uma tesoura e eu de chinelo assim, né, de dedo E aí eu comecei a correr e isso meu chinelo arrebentou e eu escorreguei e caí no chão E aí o menino veio e me deu oito tesourados de costas E aí me foi e tudo com uma tesoura e eu cheguei a morrer ali na hora, né Gente, tô aqui, eu e a Gabriela Almeida, eu estou fã dessa mulher maravilhosa O que é que você me contasse com a história? Bom, gente, eu me chamo Maria Gabriela Almeida, né, eu olho pra cá, pra cá, pra cá, onde quiser Eu me chamo Maria Gabriela Almeida, ou Gabriela Almeida, né, ou Garmin Eu sou travesti, sou brasileense, morando em São Paulo E aí a minha história é um pouco longa, né Eu tive uma trajetória, assim, um pouco diferente, né, da maioria das travestis e das pessoas trans, LGBTs Porque desde o começo desse meu processo, eu sempre tive um apoio familiar, né A minha mãe que é essencial assim nesse processo Desde o momento em que eu assumi bicha, né, gay, enfim, que a gente tem, Tem meninas que passam por esse processo, que é gratuito de, né, se descobrindo E tem meninas que já se assumem, já mulheres trans, travestis de uma vez E eu acho que o mais importante nesse processo foi entender que todo processo ele é temporário, né, todo processo ele demanda realmente A gente, a gente fazer, né, aquela história do plantar e, enfim, esperar adivinar e depois escolher E aí no começo do meio, eu me assumo homossexual até então aos 15 anos, minha mãe E aí, pro contrário do que acontece com a maioria, por eu ser muito afeminada, desde sempre, né, sempre fui afeminada, assim A minha mãe, ela me expulsou de casa, ela me acolheu e ela me orientou, né E eu lembro de uma frase que fica muito assim, que eu lembro sempre quando eu volto, né, quando eu visitei desse lugar Que ela falou que eu tinha que estudar pra ser 10 vezes melhor que as pessoas heterossexuais desses gêneros, né E aí, naquela época era muito explícito, assim, hoje em dia, igual a gente começou, a gente consegue, tem conseguido acessar outros espaços, né Tem conseguido chegar em alguns lugares, mas naquela época a gente era visto realmente como esse lugar de... E aí eu fui vivendo a minha vida aí com 19 anos, há dez anos atrás, eu olhei assim e falei Gente, será que eu sou só um gay? Será que eu sou só um bicha? Não tem nenhum negócio a mais? E aí eu ficava muito nesse estereótipo de vou virar travesti pra trabalhar em salão, né, salão de esquina Vou virar travesti pra poder me prostituir E aí foi quando eu recebi um convite pra trabalhar ali no salão Que funcionava em um salão de altíssima qualidade em Brasília E aí foi quando eu comecei a ver também esse outro lado, né, um salão chique, assim, classe alta E eu nunca pensei que pudesse ser uma travesti nesse salão e ser valorizada enquanto profissional E quando a gente fala de representatividade, a gente assume que faltam, né, pessoas ocupando esses lugares Mas ao mesmo tempo a gente também não pode pegar essa palácia de falar assim Ah, tá faltando um gay, então vou chamar ali o Mateus e pronto, é só isso Não, você tem que chamar dois, tem que chamar três, tem que chamar vários, e é um gay negro, um gay indígena, né Assim como com as travestis E isso é muito potente, né, e a gente não tem que também, tá o tempo inteiro Como a gente fala na militância, lacrando o tempo inteiro, com o telão ligado o tempo inteiro Mas eu acredito que a gente tem que ter o mínimo de consciência, né, que aí entra aquele recorte Que eu sempre falo na minha rede social, no Instagram, é que nós, LGBT, nós não somos todos iguais E tá tudo bem, a gente é semelhante, né, existe uma semelhança aqui, que é o que nos une enquanto comunidade Mas a gente tem que entender que tem lérbicas, tem gays, tem bissexuais, tem travestis, tem transsexuais Daí como é que a gente consegue criar um movimento que consiga abarcar todas essas pessoas Amiga, me fala uma coisa, você começou a trabalhar no salão brasileiro por quantos anos? Eu tinha 19 pra 20 anos E aí foi no salão que você viu que você era uma mulher, descobri? É, porque assim, esse lugar de gay, que eu falo de bicha afeminada, ele foi o que eu comportava pra mim durante muito tempo E aí assim, é o que eu falei, tem meninas e meninas, tem meninas que vão falar que nunca foram gays, que nunca foram meninas, que nunca foram rapazes E aí eu não parto desse princípio, porque eu acho que esse processo também foi muito importante pra mim trazer até aqui, sabe? Eu até cortei esse dia do meu aniversário, tava muito emotiva, né? E aí eu gostei que eu olhei o resultado de tudo que a minha criança interior sonhou E aí essa reflexão pra mim foi muito preciosa, porque assim, eu não vejo como algo que eu queria esquecer, sabe? Foi alguém que eu precisei ser, pra que eu pudesse chegar aqui hoje e falar, não, hoje eu sou travesti, e aí você falou da mulher, né? Eu acho importante também a gente, a gente contou aí um ponto visto na minha rede social Porque por exemplo, a continuidade que eu digo pra você que eu sou mulher, que eu sou uma mulher trans Existe uma série de expectativas, né? Que você vai criar, ah, mas tem rosto de mulher, tem nariz de mulher, tem cabelo de mulher, tem cabelo no plato, tem cabelo na pele, mas a mulher não tem isso Que é isso que acaba gerando essas disforias que a gente sempre tem, né? Disforia genital, disforia com o corpo, disforia com a aparência E aí eu assumindo esse lugar de falho, de que eu era travesti, sabe? Que é falar assim, não, eu sou travesti, e aí se um dia eu tiver de barba, ou com o pé na perna, ou se eu não tiver com a unha É porque eu sou travesti, eu não preciso suprir essas expectativas E é aquela coisa, se eu quiser amanhã também, colocar uma unha, fazer uma escova no meu cabelo, tá lindo também Ô Gabi, isso é muito o que você falou, né? Somos todos parecidos, mas somos todos diferentes Porque eu tenho amigas, travestis, mulheres trans, que eu tenho amizade, que elas falam Elas falam assim, olha, eu tenho muita disforia, eu sofro muito Porque, elas falando, né? Porque eu sou uma mulher, então eu quero fazer isso, eu quero conteúdo E eu só quero poder te vacilar que cada um, somos únicos, somos diversos Eu acho importantíssimo também, pra gente acabar não caindo nesse lugar de que eu tô falando com todo mundo Não, eu só, já quis perguntar também É, a gente tá concluindo, exato Porque, por exemplo, você é um gay, né? Fulana, galésbica, você sabe que você não fala com todos os gays Porque você é um gay cis, branco, e a gente tem um gay negro que mora na favela A gente tem um gay que é indígena e que mora numa comunidade indígena Ou que mora também no contexto urbano Então, a gente tem que sempre lembrar que as nossas narrativas, elas também partem de lugares diferentes Lugares que são semelhantes A qual momento de preconceito você lembra até hoje que tá assim? Nossa, eu nunca esqueço, eu tinha 13 anos, 13 anos de idade E aí, eu era assim, uma hétero que falava Que era a bicha pintosa, né? E não era uma pinta, era uma mancha Onde eu passava, todo mundo olhava e dizia Não é? Não é? Não é? Não é hétero? E aí, eu, como eu venho da periferia Eu lembro de uma época, tava um tempo chovoso lá no meu bairro E eu andando pela rua, daquele jeito Tá bolando, roupinha curta, como sempre fazia E aí, três verões me cercaram E aí, falaram que eu era viado e que eu tinha que morrer E eles me perseguiram com uma tesoura E aí, um de chinelo, assim, né? De dedo E aí, eu comecei a correr E aí, isso, meu chinelo arrebentou e eu escorreguei e caí no chão E aí, o menino veio e me deu oito tesourados de costas E aí, ele foi com a tesoura E aí, eu cheguei a morrer ali na hora, né? Enfim, as costas começaram a sangrar E aí, foi a primeira vez que eu tive, assim, lógico que existiram outros episódios, né? Mas existe a violência que ia chamar você de viado, chamar você de aberração E existe o invadir o seu espaço e te violentar Então, a partir desse momento, quando eu vi que eu estava numa posição de... Não diria de frente, mas de alguém que estava exposto Que eu estava o tempo inteiro exposta E aí, passou várias coisas na minha cabeça Eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que ali era meu fim E aí, como que também pega na gente essa vergonha de você sofrer um criminofóbico, lesbofóbico, transfóbico E você trazer isso pra sua casa E falar, mãe, eu avanhei na rua porque eu sou um viado Eu avanhei na rua porque eu sou uma bicha E ainda que eu tivesse uma mãe maravilhosa Eu me senti, assim, a pior pessoa do mundo Eu me senti envergonhada Eu acho que é por isso que é importantíssimo a gente criar esse mundo Em que as crianças não sejam intolerantes, né? Porque, qual que é a justificativa pra você não ensinar pra uma criança que ela não deve odiar uma pessoa LGBT? E aí, nesse momento da vida da criança, que ela tá, igual os professores falam, né? Ela tá com a cabeça aberta pra aprender tudo que ela tiver que aprender Então, se você repede na cabeça de uma criança durante um mês Que gay é uma coisa errada, que travesti tem que ser queimado na rua A criança vai aprender isso E aí, você já formou a personalidade dela E aí, a galera acha que a gente, enquanto LGBT, quer ensinar pra uma criança a respeitar LGBT Você vai colocar dois gays lá, transando na frente dela e falar que é normal E não é isso A gente tem que explicar que existe todo um processo de micro-violências Que é desde um viadinho que te chama Que é desde um pau que alguém pega e acha que pode invadir o seu espaço e te bater Só porque você é diferente É por isso que eu acho errado a partir dessa premissa que a gente é todo mundo igual Igual é quem é hétero Todo mundo igual é quem é cis, quem é família tradicional Entendeu? A gente é diferente É o que toca na vida especial É essa nossa diversidade Sim Ai, meu amor, muito obrigado Gente, sigam a Gabi nas redes sociais dela Faço questão de deixar aqui, a gente tá conversando Eu te recomendo agora tirar lá mais conteúdos Estarei aqui outras vezes, né? Porque é uma vez de muita dessa parceirinha Muito obrigado Obrigada, que é tudo, gente Muito obrigado, muito obrigado Obrigado